Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Quando escuta o paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Aprendido o paredão E som divulgações O Moral de Andaraí Bahia Aprendido o paredão O agradecedor vai descer E ela desce, ela desce Aprendido o paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Quando escuta o paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Vai, 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 vai Na frente do paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ô, na frente do paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ô, na frente do paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Só pras inocentes, que hoje está carente, tá querendo dançar E quando escuta o paredão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Vou dar frente do paredão E ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Vou dar frente do paredão, desce, desce E ela desce, ela desce, na frente do paredão E ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Quem gostou faz barulho!